Os carros elétricos estão causando grandes ondas no mundo automobilístico. Espera-se que esses veículos sem ruído, sem poluição e de alto desempenho tornem os motores internos a combustão obsoletos até 2025. Este vídeo apresentará as tecnologias ocultas por trás do Tesla Model S, que recentemente se tornou o carro de aceleração mais rápida do mundo. Veremos como os carros elétricos alcançaram um desempenho superior analisando a tecnologia por trás do motor de indução, do inversor, da fonte de energia da bateria de íon de lítio e, acima de tudo, do mecanismo do veículo sincronizado, de maneira lógica e passo a passo. A potência do carro Tesla é uma invenção feita pelo grande cientista Nikola Tesla há cerca de 100 anos, o motor de indução. O motor de indução possui duas partes principais, o estator e o rotor. Você pode ver os detalhes da construção do motor aqui. O motor é simplesmente um grupo de barras condutoras em curto-circuito pelos anéis terminais. Uma entrada de alimentação AC trifásica é fornecida ao estator. A corrente alternada trifásica nas bobinas produz um campo magnético rotativo, RMF. O motor Tesla produz um campo magnético de quatro polos. Esse campo magnético rotativo induz corrente nas barras do rotor para fazê-lo girar. Em um motor de indução, o rotor sempre ficará atrás do RMF. Um motor de indução não tem escovas nem um imã permanente. Ao mesmo tempo, é robusto e poderoso. A beleza de um motor de indução é que sua velocidade depende da frequência da fonte de alimentação AC. Então, apenas variando a frequência da fonte de alimentação, poderemos alterar a velocidade da roda motriz. Esse fato simples torna o controle de velocidade do carro elétrico fácil e confiável. A alimentação do motor é de um inversor de frequência variável, que por sua vez controla a velocidade do motor. A velocidade do motor pode variar de 0 a 18.000 RPM. Essa é a vantagem mais considerável que os carros elétricos têm quando comparados aos carros de combustão interna. Um motor de combustão interna produz torque utilizável e potência somente dentro de uma faixa de velocidade limitada. Portanto, conectar diretamente a rotação do motor à roda motriz não é uma ideia inteligente. Uma transmissão deve ser introduzida para variar a velocidade da roda motriz. Por outro lado, um motor de indução funcionará eficientemente em qualquer faixa de velocidade. Assim, nenhuma transmissão de velocidade variável é necessária para um carro elétrico. Além disso, um motor à combustão não produz movimento rotacional direto. O movimento linear do pistão deve ser convertido em movimento rotacional. Isso causa grandes problemas para o balanceamento mecânico. Não apenas o motor de combustão interna não é iniciado automaticamente como um motor de indução, mas também a potência de um motor à combustão é sempre irregular. Muitos acessórios são necessários para resolver esses problemas. Por outro lado, você terá movimento rotacional direto e potência uniforme com um motor de indução. Muitos componentes do motor à combustão podem ser evitados aqui. Como resultado desses fatores, a alta taxa de resposta e a relação potência-peso são naturalmente encontradas em um motor de indução, resultando em desempenho superior do veículo. Mas, de onde o motor recebe energia é de uma bateria. A bateria produz energia DC. Portanto, antes de fornecê-la a um motor, ela deve ser convertida em AC. Um inversor é usado para esta finalidade. Este dispositivo eletrônico de potência também controla a frequência da energia AC, controlando assim a velocidade do motor. Além disso, o inversor pode até variar a amplitude da energia AC, que, por sua vez, controlará a potência do motor. Assim, o inversor atua como o cérebro do carro elétrico. Agora vamos voltar o foco para a bateria. Você ficará surpreso ao descobrir que elas são apenas um grupo de células comuns de íons de lítio semelhantes às usadas em seu dia a dia. As células são conectadas em uma combinação de séries e paralelas para produzir energia necessária para o funcionamento do seu carro elétrico. O líquido de refrigeração glicol é passado através de tubos internos metálicos pelo espaço entre as células. Esta é uma das principais inovações da Tesla. Ao usar muitas células pequenas em vez de algumas células grandes, é garantido um resfriamento eficaz. Isso minimiza pontos térmicos e a distribuição uniforme de temperatura é alcançada, levando a uma maior duração da bateria. As células são organizadas como módulos destacáveis. Existem 16 módulos na bateria que constituem cerca de 7 mil células. O glicol aquecido é resfriado passando através de um radiador, instalado na frente do veículo. Além disso, você pode ver como uma bateria de baixa altura, quando instalada perto do nível do solo, reduzirá o centro de gravidade do veículo. O centro de gravidade mais baixo melhora consideravelmente a estabilidade do carro. A bateria grande também está espalhada pelo assoalho, oferecendo rigidez estrutural contra colisões laterais. Agora, voltemos à unidade de tração da Tesla. A energia produzida pelo motor é transferida para as rodas motrizes através de uma caixa de marchas. Como discutimos anteriormente, o Tesla Model S usa uma transmissão simples e de velocidade única, porque o motor é eficiente em uma ampla gama de condições operacionais. Você pode ver que a velocidade de saída do motor é reduzida em duas etapas. Até mesmo alcançar a marcha ré é bastante fácil em um carro elétrico. Para isso, basta alterar a ordem das fases. O único objetivo da transmissão do carro elétrico é a redução de velocidade e a multiplicação de torque associada. O segundo componente na caixa de marchas é um diferencial. O impulso de velocidade reduzida é passado para ele. Você pode ver que este é um diferencial aberto simples. Contudo, os diferenciais abertos têm um problema de controle de tração. Mas, por que um carro tão avançado usa um diferencial aberto em vez de um diferencial de deslizamento limitado? A resposta é que o diferencial aberto é mais robusto e pode suportar mais torque. O problema do controle de tração que ocorre em um diferencial aberto pode ser efetivamente superado com a ajuda de dois métodos, frenagem seletiva e corte da fonte de alimentação. Em um motor de combustão interna, este corte da fonte de alimentação cortando o combustível não responde tão bem. Em um motor de indução, contudo, o corte da fonte de alimentação é bastante responsível e um meio eficaz para obter o controle de tração. No Tesla, tudo isso pode ser realizado usando um algoritmo de última geração, com a ajuda de sensores e controladores. Resumindo, os motores Tesla substituem um complexo sistema de hardware mecânico por software inteligente e responsivo. Você sabia que um carro elétrico pode ser conduzido com eficiência com a ajuda de apenas um pedal? Isso se deve ao seu poderoso sistema de frenagem regenerativa. Isso significa economizar a enorme energia cinética do carro na forma de eletricidade sem desperdiçá-la como calor. Em um carro elétrico, assim que você solta o pedal do acelerador, a frenagem regenerativa entra em ação. O interessante é que, durante a frenagem regenerativa, o mesmo motor de indução atua como um gerador. Aqui, as rodas acionam o rotor do motor de indução. Sabemos que, em um motor de indução, a velocidade do rotor é menor que a velocidade do RMF. Para converter o motor em um gerador, você apenas precisa garantir que a velocidade do rotor seja maior que a velocidade do RMF. O inversor desempenha um papel crucial aqui no ajuste da frequência de potência de entrada e na manutenção da velocidade do RMF abaixo da velocidade do rotor. Isso vai gerar eletricidade nas bobinas do estator, que é muito superior à eletricidade fornecida. A eletricidade gerada pode ser armazenada na bateria após a conversão. Uma força eletromagnética oposta atua no rotor durante esse processo, de modo que as rodas motrizes e o carro diminuem a velocidade. Dessa forma, a velocidade do veículo pode ser controlada com precisão durante a condução, usando um único pedal. O pedal do freio pode ser aplicado para uma parada completa. Como você já deve saber, os carros elétricos são muito mais seguros que os carros de combustão interna. O custo de manutenção e condução de um carro elétrico é muito menor do que o de um carro com motor a combustão. Com as desvantagens do carro elétrico diminuídas, com o advento da tecnologia aprimorada, os carros elétricos prometem se tornar os carros do futuro. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e espalhe o conhecimento gratuito. Obrigado por assistir.